A Taça de Portugal de Maratona Sportzone está de regresso ao norte do país. Depois de ter sido palco do Campeonato Nacional em 2011, a Meda integra a Taça de 2012. A terceira etapa da Taça Sportzone vai percorrer as belas paisagens em torno da Meda num percurso muito seletivo. Além dos praticantes de competição, vão também marcar presença centenas de participantes de lazer. O colorido das Maratonas BTT vai animar a Meda no dia 13 de maio. Não falta mais uma emocionante prova da Taça de Portugal Maratonas Sportzone.